Está com saudade da TV Globinho? Hoje a gente vai falar a lista dos 7 melhores desenhos animados. Sabe que já passaram mais de 100 desenhos animados lá, é muito desenho mesmo, mas a gente escolheu os melhores. Eu sou o Max, esse aqui é o Feira Livre TV e pra fazer essa lista comigo eu chamei ela. Chega mais, Rafa! Gente, segue aí o canal, o canal tá crescendo, muito entretenimento, vamos aí apoiar. O vídeo de hoje vai ser mara. É lista absoluta, Rafa, ninguém vai discutir com a gente. Os 7 que a gente definiu são os melhores e o primeiro é incrível, fica até o final. Indiscutível. Tá determinado na nossa opinião, mas é claro, se você quiser comentar a sua opinião, falar que a sua ordem seria diferente, fala. Se você concorda com a gente, é difícil você discordar, porque realmente foi muito embasado com... Vimos todos os 100 desenhos da TV Globinho, que infelizmente a Fátima Bernardes eliminou do nosso programa. Vai ficar sempre no nosso coração esse TV Globinho, esse carinho especial, mas vamos direto pra lista, Rafa? Vamos, bora, bora pra lista. Na nossa sétima colocação, ele tá em último, mas não aquele é o pior, é porque são sete melhores, então o nível tá alto. Vamos começar com o Bob Esponja, esse desenho incrível, que começou na Nickelodeon, mas na TV Globinho já atraiu muita gente, a pessoa amava esse desenho. Exatamente, foi onde ele estourou, foi na TV Globinho, né, que ficou mais popular, onde o pessoal teve mais acesso. E é ele que mora num abacaxi, que é uma esponja, totalmente um desenho surrealista, que faz o melhor hambúrguer de Siri do fundo do mar, que o Punkton faz várias atrapalhadas pra tentar pegar a fórmula, né, do hambúrguer de Siri. É muito... É muito, assim... É pra distrair mesmo, porque se levar esse desenho a sério... É... Tem gente que não gosta, mas eu gosto. Tem um desenho que passa mensagem, mas o Bob Esponja é uma psicodelia mesmo, é doideira pra se divertir, inclusive eu tô aqui com o meu abacaxi em homenagem ao Bob Esponja, um desenho incrível, muito bom. Exatamente, exatamente. Queria falar também que eu me tornei quem eu mais temia, o Lula Molusco. Gente, eu não suportava ele. E ele é super sensato, no meio do Patrick e do Bob Esponja. Isso refaz a integridade da nossa fronteira. Seu tirano! Fez isso de novo! Eu vou te mostrar pra quê... Pra quê? Pra quê o quê? Agora, na nossa sexta colocação, eu tenho o Kim Possible, que é uma menina que fez muito sucesso também. Quem não queria ser espião ali na escola, é um negócio bem interessante. Sim, quem não queria ser famoso, né? E a Kim Possible, ela era super famosa. Todo mundo sabia que ela era uma espiã. Quando tocava o celular dela, todo mundo sabia que era uma missão que ela ia fazer. E chama a liga que eu sou sua amiga. Era muito hit a abertura dela também. Eu lembro muito na época que, quando você tinha um problema, o pessoal, ah, chama a Kim que ela é sua amiga. O pessoal ficava falando muito esse bordão. Foi uma fase legal. E na quinta colocação, temos outro desenho bem doideira, que é Padrinhos Mágicos. Chegou aí pra quebrar preconceitos na cabeça. Uma doideira, uma lisergia também, muito louco. Padrinhos Mágicos era muito louco, Rafa. Era muito legal. Realmente, era um desenho assim pra descontrair legal. Cada episódio era uma situação de pânico, porque o Jimmy, né, que era um menino que tinha os padrinhos, ele sempre pedia alguma coisa pros padrinhos que deixava ele em uma situação que no desenho mostrava que ia ser incontornável. Não ia ter como resolver e explicava aquele conflito. Em todos os episódios é assim. E é muito legal como eles conseguem resolver, descobrir uma solução. É um desenho bem legal. Todos os episódios eu gosto. É o que você falou, o desespero do personagem realmente é muito legal, agrada muito. E o jeito que ele usou pra resolver realmente te prende do começo ao fim. E acho que as cores dos padrinhos, assim, tipo, é bem impactante. Então, é bem legal o visual também do episódio. Desenho bem legal mesmo. Que fantasias de fadas incríveis! Os três tiraram o primeiro lugar! Tamo chegando perto do pódio, tamo chegando na quarta colocação aqui. Elas que são três, são incríveis, inclusive tem até reboot na Netflix, que é as três espiãs demais, cara. Isso era muito legal. É, era incrível. Era incrível. Todo mundo queria ser as três, pelo menos as meninas, né, queriam ser as três espiãs demais. E, assim, elas eram como se fossem as patricinhas de Beverly Hills, que iam no shopping, usavam aqueles pós, assim, e aí quando iam ver era um celular que ela falava com o chefe dela. E era um desenho que, assim, elas falavam com... Elas tinham uma vida social, né, delas ali, um desenho que mostrava uma situação ali. E, do nada, o chão abria e elas caíam num tubogão que ia sair lá na sala do chefe. E essa coisa lúdica também, de realidade com surreal. Tinha muito isso nesse desenho. E aí todo o final do desenho voltava pra vida real delas, resolvendo aquela situação, aquela trama. E aí terminava sempre resolvendo. E era muito legal, gostava bastante. Foi um desenho, assim, um dos maiores sucessos da TV Globinho, com certeza. É, esse marcou muito. Elas tinham os gadgets muito diferentes, então era essa pegada de espiadoido. E eu acho que o mais legal também é que era inspirado nas panteras, né? Então eram três meninas, tinha o chefe, que era o Charles Angel. Então eram muito as panteras, que já era um sucesso nos filmes. E, pô, no desenho é melhor ainda. Muito louco. E na nossa terceira colocação temos ele, Jack Chan. Cara, Jack Chan sempre foi ídolo no Brasil pelos filmes. Mas quando ele foi pro desenho, eu acho que é mais incrível ainda do que os filmes. Ele um desenho, cada personagem, os talismãs. É muito legal o desenho do Jack Chan. Exatamente, ele estourou muito com o desenho. O Jack Chan, sim, ele sempre sonhou em ter um desenho animado dele. E esse foi o ápice. E foi um desenho muito bem produzido. O script dele é muito bom. É uma continuação, todos os episódios é uma continuação do outro. Mas todo episódio acontece uma trama diferente, em busca dos talismãs. Tem a Jade, que é a sobrinha do Jack, que ajuda muito ele. Ele é uma criança de, acho que é nove anos de idade. Então é uma coisa muito legal que uma criança de nove anos é capaz de fazer. Você se inspira na Jade, quando você é criança. E foi muito épico, merecidíssimo esse pódio. E o legal é que cada talismã era de um signo do zodíaco. Então juntou outra coisa legal, que todo mundo gosta do signo chinês, né? Então, sei lá, você pega o símbolo do dragão, você tinha o poder de soltar raio pelo olho. O talismã do touro, você ganhava super força. Então, a cada episódio que eles ganhavam um talismã novo, era um poder novo que ele tinha para o próximo. Ou o vilão, tinha a equipe do mal, né? Que era sempre a equipe do mal contra a equipe do... E tinha o tio do Jack Chan, que era o velho também. Que também... Que está mais que nem a gente hoje em dia. E na nossa medalha de prata, temos ele. Esse desenho que fez muito sucesso aqui no Brasil, que é o Dragon Ball Z. Puta, o Goku é o favorito da galera. O pessoal ficava maluco no Goku, as lutas épicas. Aquele episódio que aparecia o título, acontecia uma luta épica. Daí ficava o cenário inteiro para ver o que vai acontecer. E era muito louco, né, Rafa? Era muito épico. Nossa, Dragon Ball Z era muito épico. Para tudo que é o momento do Dragon Ball Z. Momento sagrado. Não interrompa. E, gente, era muito legal. Que desenho incrível. Hoje em dia, analisando para um desenho para criança, não é tão para criança assim. Mas é muito bom. Um episódio muito épico que eu quero citar aqui. É aquele que a gente levanta a mão por alto. Que o Goku pede para todo mundo levantar a mão por alto para salvar o mundo. Para fazer a Jigidama. Foi para matar o Majin Buu, esse episódio. Para ele criar força. Aí o mundo todo levantou as mãos para o céu para ajudar o Goku. Foi incrível. Todo mundo vendo o TV Globinho levantando a mão ali junto para ajudar o Goku. É inacreditável. É muito bom. E o legal do Dragon Ball Z é que o Goku é o cara mais forte do mundo. Daí ele fala assim, ele tem o Ki de tanto. Mas a cada episódio ele fica mais forte ainda. E o vilão fica mais forte ainda. Depois o vilão evolui. Daí o Goku vira Super Saiyajin. Então cada hora a luta vai ficando cada vez mais épica. E esse do Majin Buu. Exatamente. E esse do Majin Buu, que a gente estava até falando antes de entrar no ar, que começa naquela... É um campeonato. Um torneio tem o Mr. Satã. Então essa do Majin Buu eu acho impressionante. Muito legal. Apesar que eu gosto mais do Frieza talvez do que da saga do Majin Buu. Mas o Majin Buu é sensacional. Ele... Vou te comer. Vou te comer. Foi. Foi a época. Transformava as crianças em chocolate. Comia. Comia. Era traumático. Era. Mas a gente... É um vilão, assim... A altura, sabe? Macaco louco era um vilão light perto dele. Qualquer vilão é light perto do Majin Buu. Os vilões do Dragon Ball. Era muito, assim... Sem massagem. Muito bom. Agora chegamos no momento de falar nosso campeão. O melhor de todos os desenhos da TV Globinho. Não tenho dúvida. É unânime. É ele. Carismático. A gente olha, sabe? Rantaro. Pô, Rantaro, Rafa. Quem não gosta de Rantaro? É... Rantaro, gente. Que desenho incrível. Pra mim, assim, marcou muito. É... Eu gostava muito da abertura, né? Assim... Com todo mundo que eu conversava, que assistia esse desenho, também amava muito a abertura desse desenho. Era chiclete. Não tem como. Rantaro, vem aí. Cus, cus, cus. Era muito bom, gente. É... Era um desenho, assim, fofinho. Que te prendia, querendo ou não. Era... Tinha um script, assim, muito bem feito. É... Das formas que ele ajudava a dona dele. A Laura. E aí, eles mudaram pra uma cidade que eles... É... E aí, o Rantaro, ele conheceu a vizinhança, os outros hamsters. E era muito legal como ele ajudava a dona dele, repetindo o que eu tô falando. É... Ele entrava na bolsa das pessoas pra resolver. É... Fazia várias coisas, assim, que as pessoas pensavam. Quando era solucionado, ué, foi um fantasma que resolveu isso. Enfim, era muito genial. Era um hamster, assim, sabíssimo. Muito bom. Muito bom. É... Quem diria... Quem diria que o desenho de um hamster ia ser o melhor desenho da história da TV Globinho, cara? Você falou, essa abertura... Rantaro! É incrível. Ele girando na rodinha dele, ali, meu... Não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. O Pikachu tem que ter poder. O Rantaro... Rantaro não. Rantaro é raiz. Ele resolve ali como um hamster normal. Exatamente. Rantaro dava pelé nos gatos. Era muito bom. Rantaro, vem aí. É... E tem uma parte na música que é muito boa, né? Hoje em dia não seria aceito. Que ele fala assim... Se ficamos juntos, ele vai se ferrar. Rantaro... Que ele fala do gato, né? E, tipo... Tinha se ferrar numa letra de uma música de um desenho infantil. Olha... Vamos problematizar isso. Não, era muito bom. Olha que desenho incrível. Rantaro. E o outro quarto? Mas se você gostou da lista, se você gostou da lista, se você quer um TV Globo em parte 2, me fala. Ou se quiser melhores desenhos da SBT ou da Record, fala aí qual que você quer. Escreve aí o que você quer. Desenhos da cultura, gente. Não esquece. Mas obrigado você que tá até aqui. Se você tá até aqui, aproveita e se inscreve. Tamo sempre aí com vídeos novos, várias curiosidades. E é isso aí, Rafa. Muito obrigado por ter participado também. Se você curtiu, dá o like aí, porque foi uma experiência bem nostálgica. Imagino que pra vocês também. Fechou. Valeu, pessoal. Até a próxima. Escreve aí que a gente volta, vira e mexe. Falou!